Música Somos ondas e consequentes na hora de amar Perigosos e salientes, quando o lance é se apegar Eita, é ruim de aturar Somos dois contatinhos, não queremos nada sério não Rola até sorrir, só não vale a preocupação É somente ficar Somos dois vagabundos e se tratando de amor Mas quando a gente se encontra, é choque e é pressão 220 volts do coração É perigoso No nosso caso, o nosso caso é perigoso Mas esse nosso amor bandido é tão gostoso Se estamos juntos, não conseguimos parar É perigoso No nosso caso, o nosso caso é perigoso Mas esse nosso amor bandido é tão gostoso Se estamos juntos, não conseguimos parar Somos dois vagabundos e se tratando de amor Mas quando a gente se encontra, é choque e é pressão 220 volts do coração É perigoso É perigoso No nosso caso, o nosso caso é perigoso Mas esse nosso amor bandido é tão gostoso Se estamos juntos, não conseguimos parar É perigoso No nosso caso, o nosso caso é perigoso Mas esse nosso amor bandido é tão gostoso Se estamos juntos, não conseguimos parar Ah, 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 ah Ah, 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 ah